Oi, gente! Já vai pra cozinha junto comigo porque hoje você vai precisar fazer o que eu vou te ensinar. Olha, gente, é muita gostosura pra um dia só. Eu vou te ensinar, é um pudim de chocolate, o brigadeirão, que tá fenomenal. A gente não precisa fazer calda, a gente não tem trabalho nenhum. Coloca tudo no liquidificador, bate e já vai pro forno. É bem simples assim. Não usa banho-maria, ou seja, é a receita que todo mundo queria. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, já deixa um joia, já se inscreve, ativa o sininho e, gente, compartilha. Porque esse brigadeirão tá simplesmente um show! E os seus amigos vão amar essa receita. E me segue nas minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram, que tem muita coisa boa e também tem receitas. Agora, se você quiser ser meu aluno, é muito simples. Vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br E é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? Pra fazer o nosso pudim, a gente vai colocar aqui no liquidificador 4 ovos inteiros. Aqui são ovos grandes. E eu vou colocar também 2 caixinhas de leite condensado. E se você quiser um pudim bem pequeno, é só você fazer a metade da receita e colocar numa forma bem menor. E pra ficar bem gostoso, eu vou colocar 2 xícaras de chá de chocolate em pó. Aqui eu tô usando o chocolate em pó 50% cacau. Eu comprei assim, olha, desses de caixinha. Mas você pode comprar a marca que você quiser. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite. 1 quarto de xícara de manteiga sem sal. Aqui, gente, esse medidorzinho de 1 quarto de xícara que eu tô usando, é a mesma coisa que metade de meia xícara. E pra finalizar, 2 xícaras de leite. Agora é só tampar e bater bem. E agora é só bater por 5 minutinhos. Bem simples assim. Prontinho. Agora é só colocar na assadeira. E eu já vou colocar aqui nessa assadeira untada. E olha, gente, que cremoso que já tá. Lindo, né? E agora eu já vou levar pro forno. Essa assadeira retangular que eu tô usando aqui na receita, ela tem 18 cm por 28 e por 5 de altura. E eu untei com bastante manteiga e também com açúcar refinado. E no lugar da manteiga, você pode untar com margarina. E você vai untar tanto o fundo quanto as laterais da forma. E eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 200 graus. E o meu forno aqui, ele é elétrico e eu liguei dessa vez a resistência somente embaixo. E eu também coloquei pra assar na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional, você também vai colocar a 200 graus. E vai ficar no forno por uma hora ou até você colocar o palitinho no meio dele, né? Ele tem que sair levemente sujinho. O pudim já ficou pronto. E ali no forno, além do tempo que eu deixei, eu coloquei um palito assim no meio e saiu assim, olha. Levemente sujo, tá vendo? E agora é só a gente deixar esfriar um pouco. Depois a gente já desenforma. E agora o pudim precisa esfriar um pouco pra poder desenformar. Então a gente vai deixar na geladeira por uma hora. Mas gente, é só por uma hora. Ou até ele ficar morno. Ele não pode ficar totalmente frio, não. E é bem isso que eu vou te mostrar agora. O nosso pudim já esfriou um pouco. E olha só, gente. Ele esfriou, mas ainda tá morno. E agora a gente faz assim, olha. Vai mexendo a assadeira pra todos os lados. E ele se movimenta um pouquinho, sabe? Significa que ele já tá solto. E agora com ele inclinado, a gente já vai desenformar. Aqui, olha. Tá entrando ar, tá vendo? E eu vou desenformar na minha tábua. Vou colocar a tábua aqui e vou virar. E agora é só a gente puxar a assadeira. E olha, gente, que lindão que ficou. Delícia, né? Eu amei. E tá um cheiro super gostoso. E aqui por cima, pra ficar bem gostoso, né? Eu vou colocar granulado. E aí, o que você acha? Tá gostoso, não tá? Prontinho. Eu já dei uma ajeitadinha. E agora é só se deliciar. E agora eu já vou cortar um pedação, né? Porque eu não resisto. Olha, gente. Tá sentindo a textura? Que maravilha. Quer ver por dentro como que ficou? Se prepara, porque é muito chocolate. Delícia, né? Olha isso. E agora é a melhor hora, né, gente? Como sempre. Olha que maravilha. E aí, aceita? Eu não vejo a hora, assim, de cortar. Olha isso, a textura. Que beleza. Tá servido? Gente, tá incrível. Imagine um brigadeirão super gostoso. Delicioso. Aceita de novo? Gente do céu, viu que espetáculo que ficou esse brigadeirão? Eu tô aqui impressionada. Primeiro, né, com o cheiro que ele ficou. Ficou, assim, espetacular. A cor dele também tá magnífica. Você gostou? Viu de pertinho? E a textura, gente? Ele não tá mole demais. Também não tá firme demais. Ele tá simplesmente o máximo. E todo mundo vai querer comer. E vai conseguir comer de verdade. Porque ele tá, gente, no ponto certo. E não tá muito doce. Então, quer melhor que isso? Faz. Porque, afinal, quem é que não ama uma receita dessas? Ainda mais sempre, né? Feita por você. Faz porque ele tá delicioso. E, claro, né? Já merece milhões de beijos. Hum, hum, hum. Delícia. Hum. Hum. Hum, hum, hum. E sabe por que ele não tá muito doce? Porque, olha, foi colocada a quantidade certinha de chocolate em pó 50%, né? Então, é isso que dá toda a diferença. É a quantidade dos ingredientes que a gente usa na receita. Então, agora, gente, não pensa duas vezes, não. Já começa a fazer. Porque vai ser a alegria de todo mundo. E pra você aí que vende, gente, vai ser um super sucesso. E, principalmente, né? Porque é fácil pra você transportar. Ele não tem calda, não desmancha com facilidade. Vai ser tudo de bom. E pra você que tem restaurante, já coloca aí no seu cardápio. Porque o seu cliente, ele vai almoçar e depois ele vai ficar super feliz. Enquanto você vai pensando, né? E separando os ingredientes pra fazer essa maravilha. Eu vou comer de novo, de novo e de novo. Aceita? Tá servido? Eu aceito. Hum, hum, hum. Muito bom, gente. Muito bom. E se você não tiver amassadeira pra fazer essa belezura, faz uma refratária. Sabe essas vasilhas de vidro que vão ao forno? Que vai ficar tudo de bom e todo mundo vai poder pegar de colher. Vai ser um super sucesso. Agora, tem outro detalhe, né? Se você gosta dessas belezuras que eu te ensino, eu só vou te lembrar que aqui no canal também tem muitas outras gostosuras pra você fazer e se deliciar, né? Porque de repente, se você não tiver os ingredientes dessa maravilha, você sabe o que você faz, né? Passeia aqui pelo canal e já faz o cardápio da semana toda e se delicia. Porque aqui no canal realmente, gente, só tem gostosura. Faz aí porque, olha, pudim assim de chocolate, um brigadeirão, é tudo de bom. Tchau. Tchau.